Bom dia pra você, Ademir. Bom dia pra todo mundo que está acompanhando o Alterosa Alerta. É isso mesmo, hoje é o último dia da feira digital Coca Amiga e Café com TV. A feira pioneira, né, nesse sentido, uma feira online voltada para o produtor rural. Uma feira que já começou grande, pioneira, um sucesso, começou na última segunda-feira. E eu estou aqui com o Marco Valério Brito, ele que é presidente da Coca Amiga. Bom dia pra você, Marco. Conta pra gente, a feira deu super certo, né? Bom dia, bom dia, Ademir, bom dia a todos. Super certo, um sucesso. Uma felicidade, uma feira disruptiva, inovadora, que veio pra ficar. Chegou fazendo a diferença para o produtor rural, para a sociedade de uma forma geral e vai continuar. Teremos novamente modelos nesse mesmo padrão que com certeza ajudam muito o produtor a fazer bons negócios para a sua lavoura. Agora, Marco, você que é aí presidente da Coca Amiga, né, participando aqui com a gente dessa feira, o que você pode dizer pra gente destacar, né, porque foram bons negócios fechados por empresas e também cooperativas. Sem dúvida, foi um sucesso. Volumes expressivos de vendas. O produtor entendeu muito bem como seria essa feira, uma feira virtual, mas que ele poderia fazer aquisições. Então, é uma feira de sucesso, vindas expressivas que realmente corroboram esse novo modelo de feira. É muito bom, muito feliz com esse novo modelo e com a parceria da Coca Amiga, Café com TV. E é claro que as feiras presenciais vão retomar, mas por enquanto, né, com este novo, que a gente está chamando aí desse novo modelo que a gente está vivendo aí por conta da pandemia, eu acredito que feiras virtuais vieram pra ficar, né? Exato. É o novo normal, né? Entendemos que essa feira, ela é muito positiva, porque ela agrega, ela consegue fazer com que pessoas que estavam, às vezes, um pouco distante, possam adquirir da mesma forma. Então, esse novo normal, esperamos, entendemos, né, queremos muito que nós voltemos à vida normal, com as feiras presenciais. Mas, não podemos deixar de lembrar que, mesmo tendo as feiras presenciais, esse modelo de feira virtual deverá acontecer ao mesmo tempo, com o comitante, o que é muito bom. Dois modelos, ao mesmo tempo, dando novas possibilidades, novos formatos de acesso ao produtor, aos produtos da feira. Tá bom, então, muito obrigada, Marco, pela sua entrevista. E a feira termina hoje. Você que ainda não fechou o seu negócio, é só entrar no site cafécomtv.ai.com.br. É com você, Ademir. Tudo bem, olha.